O Chamisquinho foi o ganhador, hein? Aí o resultado dele sai na hora, rapaziada. Que isso, hein? Comecei na versão baixa e hoje eu tô na alta. Tô jogando no UROTS onde a diversão é dobrada. Aqui não tem lag, é hot de verdade. Não é à toa que somos top da atualidade. Não tem segredo, mano, vem se divertir. Oi, passa só a perder e venha ser feliz. O filho já jogou. Porra, bicho, morri, homem. Caralho. 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 onds.com.brou.brou.brou.brou.brou reachadeira. Yeah! Mate 8x hora para vestir a umарт com o mestrado. E aí E aí A maioria é pelo dia o dia E aí 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 Vai 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 Caralho Vai caralho Caralho Vai pra onde bosta Fazer a Blast No iFood é o Já temos de lá pra ficar mais barato Caralho Caralho Vai世 volumes Caralho 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 Música Música Não, não, já deu o leve, tchau, tem muito bicho ali Música Música Volta para a esquerda, Mãe do céu, tem que curar, Mãe Meu amigo, cara, é muito bicho, cara Quando eu matar vai subir não Ah, o 2x na mesma box, é azar, é azar, não dá pra... Mãe Vê quanto tempo falta, 10 sec Música Morri, puta merda Chama ML110, bora, bora Calma, calma, calma Ai, filha da puta Mano, é o 0.04 mais demorado da minha vida Aê, porra Oi Oi Chama Caralho, achei que ele ia vir hoje, não Tchau, 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 tchau. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Fala dele, caralho. Sai zica, tio. Aleluia. Devo esperar. E aí, dropei, hein? Eita, que tem bicho que somando desgraça. Peguei bom! Caralho, eu peguei bom, porra! Caralho! Eu peguei bom, porra! Eu peguei, velho! Tá morrido, porra! Mira! Oh my fucking god! Que es esto? Que es esto? Mira eso, tio, mira eso! Que cojones pasa? Ja, 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 ja! Mira los saltos, tio! Si parece un conejo! Pero si parece un conejo! Eu peguei bom! Então... Tchau. Tchau. Tchau.